A Presidência da República assina a memória do acordo com a WFP que foca em segurança alimentar e nutrição. O Presidente tem uma prioridade de voto. Quando a gente tem que ter uma nutrição no Timor-Leste, o Presidente quer melhorar o atendimento em rua, e, quando a gente tem que ter um trabalho com a WFP, a gente tem que ter uma prescola que é a prioridade de voto. Também, a serviço de voto com a WFP, a gente tem que ter uma advocacia. Também, a atividade de ter ação, o Presidente decide, a entrega e a transferência no governo e a Presidência da República, a serviço de voto com a WFP, a gente tem que ter uma advocacia. Obrigado por assistir a história da Cira, a lição aprendida de Cira, e a bela partilha da Nação CiraCelo no Unemos, a advocacia sobre a segurança alimentar no Nutrição União.